Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é de como eu fazer letinho falso, eu fiz aqui ó, e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer. Bom, eu vou colocar aqui nessa mamadeira e eu vou fazer nesse copo aqui, e fica muito realista. Né, para quem tá vendo aí, acho que vocês, é que na mamadeira não vai ficar o leite igualzinho, fica dessa cor. E aí você pode fazer várias coisas, né? Bom, então eu vou dar uma nova dica aqui no copo e eu já volto. Bom gente, eu voltei e já lavei aqui. E se eu estiver pegando esse pano, é porque eu tô arrumando aqui, né? E para deixar tudo lindo. Bom, você vai precisar de tinta. Se você for fazer na mamadeira, você vai precisar de um SPN. Tinta branca e amarela e água, só que água depois eu pego ali. Bom, primeiro, você abre essa tinta branca e joga um pouquinho dela, só isso daqui. Só isso daqui. Só isso daqui. E depois você coloca um pouquinho do amarelo. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Mesmo. Meio difícil de fazer essa tinta. Eu tenho que mesmo que você tem que fazer assim. Muito pouquinho. Mais ou menos assim do que o amarelo. Se você quiser se for usar menos que isso, que isso é. Bom, agora eu vou colocar... Assim. Eu vou pegar uma colher, se eu for usar uma colher. E vou mexer. E se ficar assim, muito... Se você achar que tá muito... Muito assim, muito amarelo. Se coloca... Mais tinta branca. Tá bom? Mais tinta branca. Mais tinta branca. Mais tinta branca. O que eu lembre... Ficou dessa cor aí, o outro que eu fiz. Então, eu fiz e ficou dessa cor. Né? Mas se você quiser deixar... Se você quer fazer mais branco, aí você faz... Mas tá idêntico com essa cor aqui, ó. Agora eu vou jogar esse daqui fora. Vou colocar aqui. E vou colocar... Esse daí. Que tá na minha madeira. Aqui pra vocês verem. Tá igualzinho. Ó. Peguei aqui. Olha, gente. Igualzinho o que eu tinha feito. Igualzinho. O que eu tinha feito. Ficou igualzinho mesmo. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal aí embaixo. Se vocês ouvirem... Barulhos. É que eu tô aqui na minha cozinha. E... Aqui na minha cozinha faz muito barulho. Pra quem não sabe. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse leite aqui, façam aí na sua casa e experimente. Porque você vai gostar muito. E... Beijinhos e tchau. 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 Tchau.